E agora? Agora vem cá, agora tem uma coisa. Ai meu Deus, o que? Alícia, chegou a hora de você ter a chance de levar uma grana pra casa. É sério? Sério. A gente tem 20 mil reais em jogo pra você. Mas pra isso, a Alícia vai passar pela máquina da verdade. E todas as respostas dela serão monitoradas. Mas se ela disser a verdade e somente a verdade, ela pode sair daqui com 20 mil reais. Porque começa agora, Última Chance. A partir desse momento, a Alícia X vai ser monitorada pelo Jorge Maria, o nosso querido perito de voz que tá aqui. E aí gente, a cada resposta que a máquina mostrar que é verdade, ela acumula um prêmio e ela pode sair daqui com 20 mil reais. Bora começar? Bora. Então, bota a máquina pra funcionar porque a Keila Gimenez faz a primeira pergunta e já vem bomba logo de cara. Vai Keilinha. Você brigou várias vezes com a Nádia. E depois na sequência fez as pazes com ela. A vontade de ficar bem com ela era genuína ou só pra ficar bem na fita com o público? Genuína. A nossa briga foi uma coisa bem pequena, assim, sabe? A gente tava com ódio dentro de nós que não precisava, entende? Então, pelo menos da minha parte, eu não guardo rancor algum. Jorge, o que diz a máquina da verdade? Fazer as pazes com a Nádia. Foi genuíno ou foi pra agradar o público? Foi genuíno. Falou a verdade e levou o prêmio. Então, vamos ver. Pode abrir o prêmio da primeira caixinha. Então, olha lá. Dois... Agora, pergunta dele. Chico Barney. Vamos lá. Perguntinha boa, Chicão? Lá vem. Alícia, numa das primeiras brigas com a Nádia, ela acusou a senhora de não ter opinião própria. Aí corta pra essa última roça e o Cesar Black cochicha pra senhora mudar de voto e na Lili. E a senhora imediatamente acata essa sugestão dele. Isso não comprova, de uma vez por todas, que a senhora não tenha opinião própria? O que acontece é que lá a gente joga por estratégia. E no momento que eu votei na Lili, foi pensando que talvez a Nádia também votaria. Pra gente ter quantidade, pra não mandar um dos nossos pra roça. Essa era a intenção de votar na Lili. E agora? Ela fala a verdade. Fala a verdade. Falou a verdade. Leva o prêmio da maletinha de número dois. Pode abrir a maletinha de número dois, porque agora tem três mil reais pra você. Obrigada, meu Deus. E olha, gente, daqui a pouco o Lucas vai estar sentado nessa cadeira. Ele topou vir pro programa e vai falar tudo sobre a desistência dele da fazenda. Terceira pergunta agora. Ju, sua vez. Alícia, é inegável que o Black é um excelente articulador. Concorda que fazia esse papel de mensageira do Black ao levar a informação pela casa? Não. Em nenhum momento ele me pediu pra fazer algo, ele ou o Chá, então foi porque eu quis. Então, vamos lá. O que diz a máquina da verdade? Rodrigo, eu tô com uma citação. Pago o prêmio ou não? Você que manda. Sinceridade, não. Não leva o prêmio, então. Olha lá, vamos ver o que ela perdeu. Ela acaba de perder. Cinco mil reais. Meu Deus do céu. Vamos agora à pergunta de número quatro. E quem vai perguntar é Phelps. Vamos lá, Phelps. Bora lá. Bom, é o seguinte. Você várias vezes acusou a Nádia de fazer VT, o que é natural e a gente sabe que todo mundo faz. Mas em alguns momentos você também usou de esses, vamos dizer, VTzinhos aí. Você concorda com isso? Você acha que o VT realmente seja a forma mais interessante de fazer um jogo? Olha, eu acho que o VT faz parte, até porque a gente tá na televisão. Mas tudo tem limite, né? Falou a verdade ou não falou? Agora ela falou a verdade. Falou a verdade e levou o prêmio. Então vamos ver. Olha lá, vem outra maleta de número quatro. Valeu também também. Três mil reais. Três mil reais pra Alicia X. Agora vem a pergunta bomba. E quem faz a pergunta bomba? Chicão. A senhora acha correto quebrar a regra da amizade de compartilhar um segredo que lhe foi confiado com outras pessoas? Que foi o que aconteceu com a Kali e o Lucas neste último episódio. São tantas mentiras, tantas falsidades, tanta atuação que é necessário você falar a verdade. E a Kali expôs um segredo, não sei se certo ou errado, mas foi o que ela sentiu naquele momento que deveria dizer. E a verdade é só uma, né, gente? Jorge, o que diz a máquina da verdade? Ela falou a verdade ou não? Ela fala a verdade. Fala a verdade? Falou a verdade? Pode abrir a maleta pra ela de número cinco no valor de sete mil reais. Eba! Então, até agora você tem quinze mil reais. Ai, que tudo, Rodrigo. Mas eu vou fazer uma coisa pra você. A maleta que ela perdeu, tá aqui, ó. Tinha cinco mil reais pra ela. Eu quero te dar os vinte mil. Tá. Mas pra isso, eu vou pedir pro Jorginho fazer uma pergunta da audiência, da galera. Então, vamos lá. A Cláudia mandou uma pergunta pra você. Ela não veio pra brincadeira, não. Ela falou assim, olha, você se abalou muito quando a Márcia falou do seu pai. Mas você também falou do filho dela. Chumbo trocado não dói? Você não achou um pouco hipócrita da sua parte? Não, não achei porque ela falou de alguém que não tá mais aqui. Alguém que eu sentei com ela, conversei, contei a minha história. E que era muito parecida com a dela, inclusive. E ela não teve menor receio, empatia de tocar nesse ponto. E ela foi discursando também. Ela disse que a família dela teve um problema com drogas também. E ela não hesitou em dizer que ele tinha só uma historinha triste. Então, mesmo ela passando pela dor, ela faz o outro sofrer exatamente onde ela sofreu. Então, pra mim, tem dois pesos. Muito bem. Jorge, paga o prêmio de 5 mil reais pra ela. Ela falou a verdade. Ela falou a verdade. Falou a verdade? Então, vai levar 5 mil reais. A Alícia termina o nosso Fazenda Última Chance com 20 mil reais. Agora deu. E agora sim, Alícia. A gente fez um programa muito especial com o MC Daniel, com o Rian. Num determinado momento, eu perguntei pra ele, assim, qual era a grande saudade que ele tem na vida. E eu quero mostrar pra você. Só tem. Eu ouvi também uma história que, quando, às vezes, acontecia isso, de atrasar o aluguel, e quando atrasava também, o teu padrasto também te ajudava a pagar o aluguel? Era o Abilhão, né? O Abilhão é... sem palavras. Ele era o cara que, quando precisava ir no mercado, ele que ia. Muito triste não ter ele aqui hoje. Se eu soubesse que ele ia partir tão cedo, eu teria dado um último abraço nele bem apertado. Faz quanto tempo que aconteceu isso? Faz um ano. Tipo assim, ele se foi depois de um mês. Suri, assim, parece que ele foi. Ele me ensinou tudo da vida, assim, sabe? Tipo assim, o sonho dele era ter uma casa pra morar todo mundo junto. Seria legal se ele estivesse aqui, né, cara? Meu Deus do céu. Se ele estivesse aqui, eu ia ser o cara mais frio do mundo. A homenagem que o teu irmão fez pro padrasto dele e o seu pai. Abilhão, Abilhão tá feliz de te ver também, brilhando na televisão. Eu só tenho a agradecer a você, a Record, a Deus, ao meu pai. Meu pai, meu pai, meu pai era um cara muito sonhador. Pensava demais nos outros e pouco em si. Mas meu pai, meu pai, meu pai, meu pai me ensinou a ter coragem, me ensinou a ser guerreira. E hoje, se eu tô aqui com muita força, independente dos meus erros ou dos meus acertos, eu tô aqui porque ele me ensinou a ser forte. Eu tento todos os dias pregar o que ele me ensinou na minha vida, sabe? O amor é muito além do físico, do que a gente vive, do que a gente vê, do que a gente ouve. Amor é uma coisa extraordinária. E acho que quando a gente tem amor na vida, as coisas dão certo mais cedo ou mais tarde. Então, muito obrigada, Deus. Obrigada, pai. Te amo. Obrigado por estar sempre comigo. Independente do que vai acontecer, ninguém apaga a tua história e todo o amor que o teu pai sempre te deu. Obrigada.